Olá! O Fora da Política é uma Salvação, agora, além do canal e do podcast, ele tem também um blog abrigado no site da Carta Capital. Então, eu convido vocês que acompanham o canal, acompanham o podcast, que também acompanham o blog. Lá vai sempre ter um texto, pelo menos uma vez por semana, analisando a conjuntura política. Então, visitem o site da Carta, procurem na área de blogs o Fora da Política é uma Salvação e leiam o nosso conteúdo, tá bom? Um abraço, até a próxima. Olá! Este Fora da Política não há salvação vai discutir a questão da relação entre internet e política nesses tempos que nós estamos vivendo. E existem dois casos dessa atualíssima conjuntura que são muito interessantes para pensar essas questões. Um é o levante popular lá em Cuba, né? A população foi às ruas questionando o governo, demandando libertar, como se falava, nas ruas, né? As pessoas gritavam libertar, libertar, fazendo uma série de questionamentos, reclamando da falta de alimentos. Claro que isso tem muito a ver com a situação histórica de Cuba, o embargo, mas tem a ver com a pandemia também, mas podemos dizer que tem a ver também com as características do sistema político cubano. E aí a internet virou ali um elemento, digamos, de sublevação popular, de questionamento de um governo, que é um governo autoritário, num país em que não é permitida, ou pelo menos não é permitida muito abertamente, a oposição, né? A gente tem aí um processo que está em mudança desde uns anos para cá, mas que até com a nova Constituição, que Cuba aprovou recentemente, mas podemos dizer que ainda é um regime autoritário. E no Brasil, talvez a gente tenha uma experiência, nos últimos anos, oposta a essa, né? Em que a internet, ao contrário de Cuba, não enfrenta tantas dificuldades tecnológicas, a gente pode até, às vezes, reclamar de que ela não está funcionando tão bem quanto a gente gostaria, mas espero que aí em Cuba ela funcione perfeitamente, e acabou servindo, em boa medida, para o bolsonarismo na sua emergência, na sua chegada ao poder. A gente acompanhou, durante as eleições de 2018, todo o uso que se fez das redes sociais, Facebook, Twitter, mas particularmente o WhatsApp, para criar ali uma rede bolsonarista de suporte à candidatura do presidente, depois de apoio ao próprio governo. O tiozão do Zap, que virou um personagem, digamos, de meme nesse período, é um personagem que a gente usa, às vezes, para brincar com a situação, é, digamos, um tiozão bolsonarista, aquele que manda mensagens erradas, fake news, como a gente gosta de falar. E aí a questão é, como é que esse negócio funcionou lá, como é que vem funcionando para cá? E aí talvez fazer um paralelo entre essas duas situações, né? Quer dizer, a internet que funciona num país com uma internet bastante precária, com uma forma de questionamento a um governo de características autoritárias, e, de outro lado, uma internet que funciona bem, que serviu para levar um governo autoritário ao poder num país que é democrático. Então a gente tem aí um entrecruzar de coisas que me parece dar uma mistura muito interessante. E para discutir isso, eu convidei o Davi Nemer. O Davi é um brasileiro que é professor de antropologia da tecnologia na Universidade da Virgínia, ele é, portanto, vizinho lá do Olavo de Carvalho. Depois a gente pergunta para ele como é que é ter esse tipo de vizinhança por perto. E o Davi tem estudos muito interessantes, tanto sobre o uso da internet no Brasil por essa rede bolsonarista. Recentemente saiu uma entrevista muito interessante dele no site da Deutsche Welle sobre essa questão. Então eu sugiro que as pessoas entrem lá no site da Deutsche Welle para dar uma olhada nessa entrevista. E ele tem também trabalhos que vêm sendo publicados recentemente que tratam desse tema, inclusive em Cuba. Ele tem um estudo muito interessante sobre como é que o Airbnb tem afetado o modo de vida dos cubanos depois que, enfim, ele começou a ser uma ferramenta mediante a qual os turistas chegam lá, mas isso acaba afetando a vida cotidiana dos cubanos de uma forma nada trivial. Mas ela também é importante, a internet, nesse momento agora em que a gente tem esse levante popular de questionamento do governo de Cuba. Enfim, para tentar falar de todas as coisas e tentar estabelecer alguma relação entre elas, vou deixar ele tentar fazer isso, para mim vai dar muito trabalho aqui, é que eu convidei o Davi Nehmer. Então, Davi, te dou as... Ah, e uma última coisa que é muito importante dizer. O Davi, assim como eu, é parte do Observatório da Extrema Direita, um grupo de pesquisa que congrega diversas pessoas que têm trabalhado com esse assunto. Então, finalizando aqui esse longo introito, Davi, obrigado por estar aqui. E, por favor, explica para a gente aí, né? Ah, e olha só, Davi, eu estava esquecendo mais uma coisa de falar. O Davi está para lançar um livro pela editora do MIT, né? Que é o livro, deixa eu pegar aqui o nome direitinho, porque eu sempre erro quando eu vou falar nome de livro, A Tecnologia do Oprimido, né? Que é, como dá para perceber, é o Technology of the Oppressed, né? No título original, está para sair, ainda não está disponível, pela editora do MIT e o nome claramente é inspirado na obra do Paulo Freire, né? A Pedagogia do Oprimido. Depois eu vou pedir para ele falar um pouquinho sobre esse livro, para a gente depois pensar sobre esse tema mais à frente também, quem sabe uma nova edição aqui do canal. Então, dito tudo isso, e aí sim, finalmente, finalizando esse longo entroito, Davi, obrigado por estar aqui e explica um pouco para a gente o que está acontecendo agora, tanto em Cuba como no Brasil, com o uso da internet em cada lugar, considerando as suas características. Obrigado. Obrigado, Cláudio. É um prazer enorme estar aqui falando com você. Só uma atualização que eu dou de primeira mão. O livro Tecnologia do Oprimido vai ser lançado no Brasil também, até antes do que aqui nos Estados Unidos. Então, em outubro, a versão em português já está publicada pela editora Mil Fontes. Então, vocês vão estar até na minha frente, até não vou conseguir nem ver antes que vocês. Então, já deixo aqui o anúncio. Então, essa pergunta é uma pergunta muito carregada, porque hoje em dia a internet, ela é um fator essencial, no sentido que a gente usa no nosso dia a dia, é um ator social que impacta nossas vidas, a nossa sociedade, a nossa cultura. Então, entender a internet é entender os dias de hoje. Então, essa é mais ou menos a minha motivação que eu levo ao tentar entender como que cada sociedade, cada país apropria as tecnologias digitais. Em Cuba, hoje é o tópico do momento por causa dos últimos protestos. A internet em Cuba é uma coisa muito interessante, porque a internet, como a gente conhece em relação à banda larga, começou lá em 2015, porque Cuba não podia fazer parte da infraestrutura internacional da internet, que é basicamente cabos submarinos que pertencem a empresas americanas, ou por causa do bloqueio, do embargo, eles não podiam fazer parte, mas acharam uma brecha ao construir o seu próprio cabo submarino que ligava Havana a Caracas. E Caracas, a Venezuela, já fazia parte da infraestrutura e assim começou a entrar a internet à banda larga. O que isso significa? Isso significa que, finalmente, o cubano comum, o cidadão comum, começou a ter acesso à internet. Existia internet para a imprensa, para os centros universitários, mas era internet discada, que hoje em dia não comporta os serviços que são oferecidos na rede. Com isso, é lógico que impactou a forma de vida dos cubanos. Desde 2015 eu vou, faço pesquisa de campo, fico um mês em Havana. Uma coisa que mais chama a atenção é como que eles reconfiguraram as praças públicas onde eram os hotspots do Wi-Fi. É um serviço pago, você paga um cookie, que é um dólar, por uma hora. Começou com uma utilização mais para contactar parentes que moravam fora de Cuba. Era a primeira vez que cubanos estavam vendo os familiares ao vivo, que antes conseguiam falar pelo telefone, mas não conseguiam ver a pessoa, o vídeo. Era a primeira vez que as pessoas viam o vídeo das pessoas ali. Então era comum ver gente chorando. O cubano é um povo latino, como nós, fala alto, é um dramático. Então é muito interessante ver a paixão como eles apropriaram a internet. De lá para cá, a infraestrutura digital e internet de Cuba foi se desenvolvendo através da empresa de telecomunicações, a Texa, que faz parte do governo. E aí agora o cubano consegue pagar plano de dados, plano de internet, para o celular. Então esse uso, que antes era num espaço público, começou a entrar na intimidade do cubano, ou seja, começou a entrar para dentro de casa. E aquilo acaba sendo uma coisa mais privada, uma coisa mais à vontade. Não é de se surpreender que o WhatsApp virou o aplicativo mais utilizado. O cubano usava muito o Facebook. Em 2018, quando a gente teve as primeiras manifestações de oposição ao governo, que foi o movimento do San Isidro, começou justamente com uma reação dos artistas ao decreto 349, que demandava que os artistas, em todas as manifestações públicas ou particulares, deveriam ter autorização prévia do governo. Eles não gostaram, acharam isso uma forma de censura, e começaram a se organizar. E 2018 coincide com as negociações da nova Constituição, que a Constituição permitia partidos opositores a se manifestarem e a protestar contra o governo. Então, com essas mudanças constitucionais, com a entrada da internet no campo íntimo das pessoas, as pessoas começaram a se organizar, tomaram proveito da internet, foram para o WhatsApp, onde nós sabíamos que tem a questão da criptografia, é um uso mais seguro do que no Facebook, e começaram a se organizar. E eles também foram o WhatsApp intensamente. Intensamente. Virou a plataforma número um. A plataforma número um antes era chamada Emo, que ninguém conhecia. É um app que permite videoconferência com banda comprometida, ou seja, que é uma banda larga, mas com conexão não estável. Então, otimiza o vídeo. Aí depois foi para o Facebook e agora para o WhatsApp. E com essa infraestrutura toda montada, vamos dizer assim, na internet, com a possibilidade agora de se manifestar e protestar contra o governo, lógico, com o bloqueio e com a pandemia, as coisas pioraram lá. Se a gente lida com a pandemia aqui, e já é difícil, imagina quando você tem um bloqueio que não é permitido a você comprar insumos para a vacina, não comprar remédio, enfim. O Cuba conseguiu controlar a pandemia em 2020, mas em 2021 as infecções subiram muito. E estavam colocando remédios básicos, como aspirina, já que a demanda aumentou por causa de febre e tal. E o governo meio que realocou o orçamento de vários setores deles para o desenvolvimento da própria vacina soberana. A soberana foi um sucesso, 91% de eficácia, mas saiu muito tarde. Tanto é que não conseguiu segurar os protestos. E uma das demandas do protesto é vacina. E foi uma aposta errada do governo, eu digo errada porque foi dada a oportunidade do governo fazer parte da COVAX, o consórcio da CTS. Isso. Para ter acesso ao consórcio de vacinas. E eles quiseram apostar na tecnologia própria e na dependência própria. Isso não é uma surpresa, porque Cuba tem uma tradição de mostrar ao mundo que com todas as adversidades ainda consegue desenvolver tecnologia de ponta. Conseguiu, mas veio um pouco tarde e foi, assim, uma das coisas aí e uma das demandas, um dos estopins que levaram as pessoas para protestar. E, aliás, até me permita falar uma coisa em relação a isso. Eu acho que tem dois aspectos aí dessa negativa de aderir ao COVAX Facility. Acho que uma, é o fato de que essas coisas não se excluem. Não é porque você está adquirindo vacinas do consórcio da Organização Mundial de Saúde que você vai deixar de desenvolver sua própria vacina. São duas coisas complementares, inclusive por questão de tempo. E a outra é que me causa mais espécie ainda é a seguinte, a gente tem Cuba há 60 anos aí sofrendo de um embargo, um embargo que me parece condenável sobre todos os pontos de vista, que prejudica a vida, e você tem ali a oportunidade de um estabelecimento de relações mais intensas com outros países por meio do OMS no COVAX Facility e você resolve não fazer. Então, me parece até contraditório, fazer essa crítica a um embargo e ao mesmo tempo não aderir a algo de um organismo multilateral, como é a OMS. E foi uma coisa que as pessoas não entenderam muito, porque o embargo parece que todo ano ele é trazido ao plenário da ONU para ser debatido e sempre é reprovado. O Estados Unidos é o único que continua apoiando. Às vezes com o apoio de Israel, né? Isso, faz sentido. Então, fica assim, uma questão muito tensa diplomática, porque, de um lado, a gente quer te ajudar e a comunidade internacional quer ajudar e Cuba está ao lado da comunidade internacional, mas quando a comunidade internacional quer ajudar na questão da vacina, Cuba rejeita, né, a participação. Eu fiz uma pesquisa, eu entrei em contato com as pessoas, inclusive eu tenho contato com professores da Universidade de Havana para entender o porquê. e a resposta é sempre a mesma, assim, ah, tem coisas que vai muito além de fazer parte de um consórcio, não está muito claro e nem as explicações dos desenvolvedores de vacina, né, que são responsáveis lá em Cuba foram satisfatórias. Então, foi um erro crucial. Me parece um erro estratégico, né? Aí, enfim, sério. Agora, é uma internet, né, você aponta nos seus trabalhos, né, que enfrenta um monte de dificuldades. Tem um negócio que li num texto seu que eu achei muito interessante que é a questão dos chamados paquetes, né, ou uma internet offline. Quando eu li aqui eu falei, como assim internet offline, né? Porque a gente sempre... Internet é vida online, de certa maneira, né? Pode contar um pouquinho essa história? Acho que é muito interessante para entender o que que é essa vida virtual, digamos assim, essa vida digital em Cuba, né? Sim. É, Cuba, apesar do bloqueio, ela sempre teve interligada com as questões internacionais, com o que está acontecendo no mundo inteiro. Com a ausência dessa internet banda larga, né, até 2015, os cubanos desenvolveram a sua própria internet. E a internet em Cuba em si não é como a nossa internet que é uma coisa só. A internet lá era dividida em dois setores. Um, que é o paquete semanal, ou o pacote semanal, e a outra é a SNET, ou a Streetnet, que é a internet de rua, que é praticamente uma intranet que liga o país inteiro. O, 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 o El Paquete é uma, uma questão fenomenal. É, eles se organizaram, né, eles têm o, os agregadores de mídia em que eles, é, fazem curadoria de novela, de, de seriado, de cinema, fazem tradução, colocam legendas, é, e preparam semanalmente um gigabyte de conteúdo para ser distribuído. Não, Tera? Começava com Tera e no, 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 no Pendrive eles puxavam um gigabyte, né? Eles podiam escolher dentro de um Tera. Ah, eu sei, um Tera é o cardápio, aí ali você leva para casa um giga. Exatamente. Ah, Então, todo domingo, toda segunda-feira, a rede de pessoas começavam a se movimentar. Então, gerou uma, uma relação de trabalho interessante, porque você tinha quem fazia curadoria, fazia tradução, você tinha quem distribuía, literalmente, pegava dali, levava para casa das pessoas e tinha quem consumia, né? Então, a rede era ligada através desses, chamavam de, os paqueteiros, né? Que pegavam dos produtores para levar. O interessante é que ali não ficava só apenas em consumir, tinha produção de mídia, por exemplo, cantores e galera do hip hop que lançava música nova, colocava no paquete como forma de divulgar o trabalho. Ali começou a chamada imprensa alternativa. Eu digo imprensa alternativa, não é uma imprensa necessariamente crítica ao governo, mas é uma imprensa que não está ligada ao governo, já que a imprensa em Cuba pertence ao governo. Você já tem jornalistas escrevendo jornais e vendendo anúncio para colocar dentro do paquete. Uma mídia paralela, digamos assim. Exatamente. Então, era uma coisa muito fantástica. Então, novela brasileira era muito popular. Eu chegava lá, as pessoas me perguntavam de personagens, eu falava, gente, não sei, não lembro. Não acompanha a novela. Não aguento mais. Eles falavam, contavam histórias por causa que vinha no paquete. Toda semana eles renovavam. e era um comércio, o paquete foi considerado o maior empregador depois do governo de Cuba, por causa do tamanho da infraestrutura, a ponto deles pegarem avião para ir de Havana até Santiago de Cuba, que é do outro lado da ilha, para levar esse terabyte para fazer distribuição por lá. Então, o paquete ficou essa internet que consome mídia, ou seja, é como se fosse o Netflix, os jornais, o Spotify, a internet. Piratão, né? Piratão. Piratão, é. O engraçado é que lá, até os filmes que aparecem nos cinemas são pirateados. Só que Cuba é malandro e fala o seguinte, a gente quer pagar pelos direitos autorais, mas não é construído um canal burocrático para a gente pagar, porque como Cuba não faz parte da... ter uma organização que pertence à ONU sobre patentes e direitos autorais. Cuba não faz parte. Eles falam, a gente quer pagar, mas vocês não deixam? São os novos piratas do Caribe esses aí. Exatamente. Então, fica essa parte de mídia e a parte comunicacional interna fica pela Streetnet, que é a internet da rua, que é uma internet que liga praticamente Cuba inteira, você tem hubs ali, você paga um cookie, um dólar por semanal e ali dentro dessa rede você tem uma versão própria do Facebook, uma versão própria do Tinder, uma versão própria para até baixar conteúdos de um paquete. Então, ali fica mais a questão de comunicação. Então, antes dessa internet chegar, a internet em Cuba local, essa internet não era ligada à internet mundial, ela se dividia nessas duas experiências, tanto o paquete para a mídia como o comunicacional que era o Streetnet, que também era usado muito para jogos, já que as famosas LANs online, isso, tipo as LAN houses é o mesmo conceito. Agora, é claro que o que tem servido para essa mobilização política de agora é o online, porque nem daria, até você falou do Tinder, o Tinder não é no paquete, né? Não, o Tinder é assim, não haja de lei, né? Era mais fácil o tempo da carta de amor, né? Até você fazer a sistematização, alguém lá buscar, já chegou a cartinha. O Tinder, a versão deles era no Streetnet, e no próprio, tanto no paquete quanto no Streetnet, tem regras muito bem claras, que uma delas é que não pode circular material contra a revolução, ou criticando o governo, nem pornografia que pornografia é ilegal no país. Agora, uma coisa muito interessante, você falou que é o segundo maior gerador de empregos hoje, esse processo todo de produção dos paquetes, logo depois do governo. Agora, é interessante porque é um tipo de economia que se gera em cima de uma ausência, ou seja, da impossibilidade de você estar fazendo streaming, por exemplo, de você estar acessando diretamente a internet com um funcionamento razoável, do ponto de vista de banda larga. Então, criaram uma solução dentro dessa dificuldade que acabou produzindo um negócio. É interessante como isso brotou ali, e dentro, enfim, da sociedade comunista, ou seja, onde a rigor você tem menos espaço para a criação de negócios privados, mas aí abriu um baita de um espaço para esse tipo, particularmente por conta da dificuldade técnica, muito interessante esse processo todo. O que mostra o quão resiliente e safo o cubano, o povo cubano é. Eles são extremamente resilientes, é uma coisa que eu nunca vi antes. Muito bom. Você quer falar um pouquinho agora do nosso caso? Eu vi essa entrevista recente que eu mencionei no começo, da Deutsche Welle, sobre as redes bolsonaristas, e a gente, enfim, tem falado desde 2018 da importância que o uso da internet tem para o bolsonarismo. Parece que, mais recentemente, com o desgaste do Bolsonaro, começa, pelo menos, a perder a vantagem que tinha antes. Acho que outras forças têm se tornado mais presentes e talvez estão equilibrando um pouco esse jogo na internet, mas ainda permanece algo muito importante. E acho que o mais interessante é a pesquisa que você faz no WhatsApp. Você pode contar um pouquinho dessa pesquisa para a gente? O que você tem visto recentemente também? Claro. eu comecei essa pesquisa ali no finalzinho de 2017, mas foi em 2018 mesmo que o negócio pegou para valer. Eu entrei em quatro grupos pró-bolsonaristas para começar a entender o que estava se passando nessa avalanche de desinformação que a gente estava com experiência e não estava entendendo direito de onde estava vindo, quem estava produzindo. Então eu estava querendo entender como é que estava funcionando a infraestrutura humana da desinformação no WhatsApp. Por quê? Por que infraestrutura humana? Porque, por exemplo, em 2016, um fenômeno parecido aconteceu aqui nos Estados Unidos com o Trump. Só que aconteceu no Facebook. O Facebook usa do seu algoritmo para amplificar essas câmeras de eco ou os filtros bolhas, onde elas não se comunicam. Onde que ali a câmera de eco só, vamos dizer assim, radicaliza as opiniões das pessoas. Não é à toa que, né, dando o que deu, o Trump foi eleito. No WhatsApp não tem algoritmo, não tem curadoria. Para você receber um conteúdo, alguém tem que ir deliberadamente te mandar e você receber. Então quem estava colocando esse conteúdo no bolso ali do tiozão, da tiazona e quem que estava produzindo? Essa foi a minha primeira pergunta de pesquisa que eu queria investigar. E foi ali que eu identifiquei, né, três grupos, os produtores, os, vamos dizer assim, o exército digital que era quem distribuía pela internet inteira e tinha também o que eu chamei de brasileiro comum que, na verdade, estava consumindo a desinformação. Então eu acho que isso é legal, né, quando a gente leu o seu texto veio essa coisa, né? Quer dizer, você tem produtores, brasileiro comum e o cara que faz o meio do campo aí, né? Isso. Que é o exército bolsonarista, você definiu? Isso. Que funciona como a cola dessa infraestrutura humana, né, que faz com que o conteúdo de desinformação produzido chegue nas pessoas comuns, porque ele sabe que das pessoas comuns, aí quem entra nos grupos da família, no grupo do futebol, da igreja, aí pronto, aí já está, vamos dizer assim, com vida própria. Então o exército ele que dá essa vida na questão do compartilhamento da desinformação. E essa infraestrutura se manteve por muito tempo. Em 2018, os produtores e as pessoas que estavam distribuindo estavam sendo pagas para fazer esse tipo de serviço, porque afinal é trabalho, é muito trabalho. Então o conteúdo que estava sendo feito era para o WhatsApp, né? Então havia uma coordenação para combinar qual tipo de desinformação ele ia produzir, que eles iam produzir, qual que ia ser o conteúdo, quem ia ser o álbum. Então eles estavam sempre de prontidão, porque dentro dessa lógica bolsonarista, os inimigos, que eles precisam criar um inimigo o tempo todo para se manter vivo, a criação é muito instantânea, porque basta alguém criticar Bolsonaro que já vira um inimigo. Então eles estavam sempre de prontidão. e isso foi se caminhando até 2019, estava presente até meados de 2020, então essa orquestração, essa infraestrutura estava funcionando muito bem. E eu comecei a perceber que o conteúdo do WhatsApp mudou bastante, não era mais um conteúdo para o WhatsApp, era sempre um link ou para um site ou para um YouTube. Eu comecei a investigar isso mais à frente e um dos achados foi que o financiamento para pagar essas pessoas para produzir conteúdo para o WhatsApp praticamente secou. O que faz sentido até porque em 2018 o objetivo era eleger Bolsonaro, uma vez eleito, como assim, não precisava tanto daquela militância digital. Só que é lógico que se criou um mercado ali muito grande. Então o que eu falo bastante é o seguinte, a desinformação é primeiro mercado, é primeiro dinheiro, e terceiro e quarto lugar é a ideologia. Até porque se você olhar a história desses atores, esses personagens da desinformação bolsonarista, eles têm um passado que já foram para a esquerda, já foram para a direita, já foram críticos de apoiar o Lula, já foram críticos de Lula. É uma coisa que eles tentam achar no mercado o tempo todo. Então eles viram que era um mercado muito forte. Então com o dinheiro secando para a produção para conteúdo de WhatsApp, eles foram para outras formas de monetizar. E também só uma coisinha, e também teve a mudança das regras de funcionamento do WhatsApp, aquela limitação do número de envios que você consegue fazer, isso também você acha que teve alguma importância? Teve, teve. A redução do número de encaminhamentos, tem um estudo até bacana do Fabrício Penevenuto, ele é da Federal de Minas Gerais, ele mostra muito bem como isso tem impactado a circulação, da desinformação, assim como o WhatsApp tem agido mais de prontidão para banir contas que fazem disparo em massa, aquele caso que a Patrícia Campos Melo reportou sobre empresários que mandaram campanha bolsonarista através desses tiros em massa. Mas falando das pessoas que estavam capitalizando, então perderam ali a fonte, tiveram que achar fonte em outro lugar, eles acharam em sites de desinformação, onde que eles pudessem capitalizar em cima de anúncios, né, do Google AdSense e YouTube, YouTube monetiza, né, através dos, dos, de cada assistida. Só que com Sleeping Giants, né, esses sites de desinformação também foram desmonetizados, perderam muito dinheiro. Então YouTube hoje passa a ser o local onde que eles conseguem mais monetizados, ganham muito dinheiro ali. Então hoje, o conteúdo no WhatsApp bolsonarista que em 2018 eram vídeos curtos, memes, pro WhatsApp, hoje tá muito mais puxado pra links de YouTube porque eles querem que as pessoas vão pro YouTube pra assistir um vídeo pra gerar esse dinheiro pra eles. Do tipo Brasil Paralelo, por exemplo? Isso, Brasil Paralelo, o Alain dos Santos, essa galera toda e até mesmo quem não é muito famoso assim de Twitter, porque o universo do WhatsApp bolsonarista é gigantesco e ali tem gente que não tem Twitter mas tem uma influência muito grande, né? O Twitter é muito assim de superfície em contato com os pronunciamentos do Bolsonaro. O WhatsApp bolsonarista e até mesmo o Telegram é um pouco mais profundo, até mais macabro no sentido do tipo das conversas que se gera ali, né? Então em 2020 com essa fonte secando com as mudanças com as investigações do STF do inquérito da Luciana de Moraes a CPMI das fake news por mais que foi afetado pela pandemia acho que é importante falar que teve uns certos avanços que contiveram as pessoas em achar que tudo era liberdade que podiam fazer o que fizeram em 2018 isso tudo foi mudando a atitude deles de desinformação então antes a coisa era muito orquestrada do meio de 2020 pra frente desalinhou ou seja cada grupo parecia seguir uma agenda própria uma discussão própria não tinha mais aquele teor que cruzava diferentes grupos né? O que acabou as pessoas se alimentando do próprio conteúdo das próprias ideias ou seja quando você tá numa câmera de eco que você costuma compartilhar o mesmo conteúdo o tempo todo você perde a sensibilidade daquele conteúdo a única forma de você ser impactado é com uma coisa mais extrema então isso vai acontecendo até radicalizar virar extremista exatamente então ficaram mais extremos e a gente começa a ver novamente uma orquestração agora em 2021 com a CPI da pandemia né? Isso que isso mostra muito bem que é uma coisa que desespera o governo desespera a base porque a CPI para o brasileiro comum acredito que é só uma formalidade porque os fatos estão aí da negligência do governo em nos ajudar aqui nessa pandemia então eles têm noção disso então eles estão agora dobrando a aposta no WhatsApp de novo de novo a volta das origens digamos assim exatamente só que agora eles voltam para um WhatsApp mais radical mais extremo então aquela orquestração que a gente viu em 2018 que era um pouco mais leve né? Hoje é muito mais pesada no sentido de falar que não comprou as vacinas porque as vacinas iam vindo da China com chip ou com metal pesado que iam ser controlados com as antenas 5G da China muita coisa sobre o Renan Calheiros e com esse WhatsApp bolsonarista radicalizado eles já estão preparando o terreno para 2022 porque eles vão precisar desses extremistas porque a guerra contra as urnas e o sistema eleitoral já começou nesse universo do WhatsApp bolsonarista há muito tempo e já se fala por exemplo em luta armada e para a rua com arma mas assim esse aclamento que ocorreu então por meio dos decretos do Bolsonaro pode estar alimentando esses grupos que já estão dispostos a usar essas armas politicamente? Eu sou enfático Cláudio só alimenta só alimenta não tem outra porque o Bolsonaro já sabe que ele vai perder as pesquisas todas estão falando então ele já está criando a situação para a gente ficar para ele não sair ou seja são as urnas hackeadas urnas que nem foram usadas a gente sabe o quanto o quanto seguro o quanto auditável as urnas são isso aí enfim mas essa conversa entra na cabeça das pessoas que estão no WhatsApp porque eles não tem espaço para questionar então ele já está preparando esses extremistas para ficarem de prontidão para uma coisa fora do WhatsApp igual ele fez ali em 2020 com os atos antidemocráticos foi ali que o WhatsApp ainda tinha a coordenação eles foram para as ruas só que ali entra o Alexandre de Moraes com o inquérito e ali que você vê ali é o marco que o WhatsApp bolsonense começa a desalinhar porque o assental de comando já não quer mais se expor tanto porque agora tem uma investigação pesada em cima disso e por isso estrelou né isso exatamente hoje a gente vê voltando assim eu não sou o mensageiro do apocalipse eu não gosto de criar drama essas conversas de luta armada é uma minoria até mínima no WhatsApp no universo do WhatsApp bolsonarista mas tem o potencial para crescer é esse o problema é o potencial que isso pode levar e eles se alimentam justamente do endosso que vem do presidente ao falar e dobrar a poça que o sistema eleitoral já está hackeado e só para concluir essa parte é muito assim desumano é totalmente sem caráter porque o ataque vai de todas as frentes por exemplo já falou das unhas eletrônicas semana passada estava circulando a desinformação que o Barroso não queria o voto impresso porque alguém descobriu o setor da esquerda descobriu que ele estava tendo um caso com um homem então para não ser exposto e que haveria um vídeo né isso então para não ser exposto ele não teria não aprovaria o voto impresso então entra-se na índole das pessoas e para você ver como que a maldade funciona no bolsonarismo já com essa questão de querer passar que o presidente da S.E.L. Barroso seria homossexual essa semana Bolsonaro já liga ele a como pedófilo a um adepto da pedofilia é porque o bolsonarismo faz essa associação entre homossexualidade e pedofilia isso é na verdade é o discurso do do sistema direito que vem lá dos tempos nazistas né essa coisa da ideologia de gênero eles acham que a a a assim o núcleo é os direitos LGBT porque os LGBTs é quem vão fazer os abusos nas crianças as crianças abusadas viram LGBTs e assim perpetua o ciclo que é uma grande falácia então assim eles vão para todas as frentes para conseguir essa mudança esse assalto vamos dizer assim no sistema eleitoral essa questão do Bolsonaro ligar Barroso a pedofilia que é uma acusação extremamente séria já dá sinais de como que está esse extremismo no whatsapp bolsonarista agora você estabelece uma distinção que eu acho muito interessante analiticamente que é essa distinção eu vou usar a expressão em inglês aqui depois você enfim trabalha como você achar melhor no seu texto você fala em disinformation e misinformation que para traduzir para português é complicado disinformation até a gente consegue traduzir direto para desinformação mas misinformation a tendência é a gente traduzir de novo como desinformação e não é bem isso você está estabelecendo uma diferença importante entre elas para a gente entender essas redes de disseminação de vamos dizer conteúdo que a extrema direita faz e que tem os efeitos políticos que tem você pode explicar um pouco o que é cada uma dessas coisas porque eu acho muito interessante para a gente entender todo esse processo inclusive para entender o significado que tem por exemplo parece uma meta disinformation digamos assim que é quando os bolsonaristas por exemplo acusam qualquer órgão de imprensa um jornal que comete um erro que é comum até a folha até aquela coluna erramos que remonta sei lá aos anos 80 talvez no 90 não lembro bem ao certo atribuem ao erro a categoria de fake news quando a gente sabe que fake news é outra coisa se você puder explicar um pouco acho que seria bem interessante para a gente entender isso claro então a gente vai começar pela categoria que acho que é mais fácil de explicar que é o disinformation que é desinformação é praticamente uma tradução literária a desinformação o disinformation tem como intuito desinformar tem a ação deliberada para desinformar para manipular o pensamento alheio ou seja a pessoa planejou uma notícia propositalmente falsa para manipular a opinião pública para manipular a crença das pessoas ou seja a intenção é desinformar o misinformation é uma informação equivocada uma informação equivocada ela pode desinformar claro se você coloca um dado errado numa matéria você tem ali uma misinformation que foi um erro você não teve intenção de desinformar mas sim um erro pode levar à desinformação mas vem dentro da intenção como se constrói exatamente então por exemplo um exemplo de vamos dizer assim informação mal intencionada às vezes é quando a gente recicla notícia antiga para se encaixar num contexto atual por exemplo nos protestos que a gente teve ultimamente proteção contra o Bolsonaro a favor das vacinas muita muita muito vídeo no whatsapp bolsonarista até o whatsapp vamos dizer assim mais normal circulou da família da família da igreja do futebol circulou vídeos de protestos no brasil e os vídeos eram verdadeiros só que eram vídeos lá da não sei acho que em 2013 acredito que foi prazer que as pessoas não estavam usando máscara não é isso? não usava máscara ou estava numa coisa violenta pegaram coisa então assim a pessoa que manipulou aquilo para enviar com a intenção de desinformar ela desinformou mas por exemplo se minha mãe viu e mandou pra mim falando olha recebi isso aqui é desses protestos não é que ela tem a intenção de me desinformar ela está com uma informação equivocada que passou pra frente aí é misinformation isso vai muito da intencionalidade de quem conduz essa informação ou falsa ou equivocada perfeito agora hoje né o eu queria que isso se tornou mais difícil né porque a gente vê por exemplo no caso do whatsapp eu acho que o problema ainda permanece ainda que limitado por essa restrição que há agora do número de envios sobretudo de encaminhamento né mas também a gente vê algumas das redes né o facebook o twitter com uma política mais proativa no sentido de evitar que conteúdo deliberadamente enganoso seja propagado né a gente viu a conta do trump que foi banida do twitter né aliás quando você falou do trump agora há pouco a gente fala o negócio da pedofilia ali na história do pizzagate né envolvendo a a hillary clinton né lá na candidatura dela lá atrás é isso isso alterou de alguma forma o comportamento desses bolsonaristas inclusive os produtores e os do exército que disseminam essas informações não não necessário não muito porque apesar de hoje essas plataformas estarem melhor que 2018 elas são muito aquém elas são muito aquém porque a desinformação gera muito engajamento online muito engajamento na plataforma é nesse engajamento que é produzido dados e os dados digitais são a nova commodity da nossa economia atual então é dali que sai o dinheiro deles então o meu entendimento é o seguinte eles entendem que há desinformação eles sabem que é um problema e eles querem combater mas se eles combaterem o problema na raiz eles perdem muita renda deles então eles querem achar uma forma de manter o rendimento alto né mas tentar controlar a desinformação hoje se eles quiserem e eles sabem como vai afetar demais a renda deles mas em relação ao pessoal que produz a desinformação não mudou muito nessas plataformas a mudança mais brusca que eu identifiquei foi essa nova migração para o Telegram que é extremamente preocupante por quê? e também é possível ter uma uma resolução melhor no Telegram do que no WhatsApp foi explicado resolução do que? de vídeo? para acabar resolução para acabar com a desinformação ah tá perfeito então por causa dessas limitações técnicas do WhatsApp começaram a migrar para o Telegram essa migração começou muito forte logo depois da insurgência no Capitólio aqui foi quando o Eduardo Bolsonaro estava por aqui relatos dizem que tiveram conversas eles e lideranças do CEPAC aqui aquele consórcio conservador para achar formas de comunicação dali se ele tem um papel nisso ou não mas foi dali ali foi o marco de a gente ver esse novo fluxo de usuários para o Telegram e além disso a criação de canais oficiais de deputados desses personagens desinformadores no Telegram eles divulgando nas próprias plataformas oficiais deles nas contas de Twitter e tal esses canais são preocupantes Cláudio por quê? os canais eles são gigantescos milhares de pessoas e por mais que o WhatsApp seja uma fosse um ambiente meio caótico ali há um espaço para o questionamento há um espaço para se perguntar um pouco ou ter um tipo de engajamento com o conteúdo nos canais não é uma mão única de distribuição de informação ou seja a pessoa está literalmente colocando informação na sua cabeça é um espectador ou seja se a pessoa ali ao se deparar com o conteúdo que acha que tem alguma coisa errada não é dada oportunidade para a pessoa questionar a pessoa acaba esquecendo toma aquilo como uma verdade e leva mais desinformação que está sendo compartilhada já está na próxima então o poderio extremista do Telegram é muito maior por essa falta de questionamento ou espaço para questionamento que é dado aos usuários no no WhatsApp só para entender uma coisinha Davi o Telegram eu não uso o Telegram e acho que a grande parte das pessoas não usa no Brasil ainda a gente ficou ouvindo falar muito do Telegram por causa lá da da Vaza Jato que era a rede agora o que você está dizendo então ele não funciona só como uma comunicação peer to peer quer dizer entre as pessoas ali ele funciona vamos dizer como um YouTube ou como um podcast uma coisa assim não é à toa que o nome vira canal exatamente isso no WhatsApp a gente tem esse um a um e no canal é de um para todos um para vários que é sem possibilidade de resposta correto que é um modelo tradicional de transmissão de mídia televisão é dessa forma e agora é possível por que o Telegram também agora vira um alvo maior possibilidade para conter desinformação porque agora esses canais eles são identificáveis o Bolsonaro tem o canal oficial dele no Telegram a Casa Zambelli tem o dela no Telegram se a desinformação está sendo compartilhada nos canais deles a responsabilidade é direta e o Telegram tem a capacidade tecnológica para identificar os donos já que os links são públicos e através de uma denúncia cortar banir os grupos banir a conta o problema é que agora vem a desvantagem que a gente teria a vantagem no WhatsApp o WhatsApp foi comprado pelo Facebook e o Facebook responde judicialmente o Brasil já tivemos aqueles casos meio bizarros que o juiz pediu uma mensagem criptografada não puder prender o chefe da América Latina no Facebook só que o Telegram não tem isso no Telegram o dono que é russo que também criou uma plataforma meio que extremista chamada VK que é uma cópia do Facebook na Rússia ele está em Dubai e Dubai é conhecido como o paraíso dessas big techs que podem fazer o que quiserem então por mais que nós tenhamos a possibilidade de identificar e responsabilizar a desinformação e os desinformadores a esperança cai por terra porque o Telegram não vai responder por ações judiciais no Brasil e o dono do Telegram ele é conhecido por fazer muita meio fanfarrão meio meio vai ser até difícil de falar mas não tem compromisso nenhum com a saúde mental das pessoas com promover uma plataforma saudável então por mais que seja possível não vai acontecer por causa das questões políticas e burocráticas e não há qualquer preocupação digamos do próprio CEO ou proprietário da empresa de dar qualquer tipo de satisfação em relação a isso deixa rolar total aliás uma outra coisa desculpa eu não quero te interromper você retomar isso do ponto mas uma outra coisa que me ocorreu agora também é a seguinte que estão se criando espaços redes sociais paralelas para esses grupos extremistas de direita eles estão realmente migrando para lá o Telegram já ficou claro que tem uma migração mas essas outras elas têm realmente crescido ou na verdade não rolou isso eu vou chegar lá porque essa é uma pergunta muito interessante Cláudio porque um das suspeitas de ter tido essa migração para o Telegram é que nesses canais a conversa é que vai ser possível ter anunciantes que parte da renda dos anunciantes vão para os zonas dos canais igual acontece no YouTube então muito se especula que quando o filho do presidente estava aqui ele teve informação nesse sentido então achou no Telegram uma uma potencial uma forma potencial uma forma futura de se monetizar adiante o WhatsApp ainda continua sendo muito maior no Brasil continua sendo a plataforma número um mas o Telegram tem esse potencial extremista é desde quando o as plataformas começaram a se movimentar com as questões da desinformação de rotular postagens duvidosas aqui nos Estados Unidos em 2016 essas plataformas que você falou alternativas começaram a surgir em 2016 começou a plataforma Gab é uma cópia porca do Twitter é o mesmo conceito não muda nada a única mudança é que lá você pode falar o que quiser você tem o que eles chamam da liberdade de expressão isso exatamente isso aqui é uma desculpa para falar aqui você pode ser racista você pode ser misógino você pode ser LGBT você pode falar o que você quiser aqui a gente vai preservar o seu espaço em 2016 começou a ter uma adoção dessa plataforma para saber o que estava acontecendo vamos ver o que é essa coisa nova e não deu certo porque o assunto ficou exaustivo porque não se tinha a bolha contrária para fazer aquele clash que mantém as redes sociais vivas eles ficaram exaustos ali no mesmo conteúdo na mesma bolha se radicalizar porque costuma como eu falei no bolsonarista acontece a mesma coisa mas quando isso acontece quando fica uma bolha única essa bolha tende a gravitar para a periferia do debate ela não mais faz parte do debate público o twitter faz parte do debate público então perde a relevância é perigoso por causa da questão extremista mas o número de usuários ficou irrisório em Bolsonaro em 2018 quando ele concorreu teve essa tentativa de levar o pessoal para o Gab teve um influxo assim a mesma coisa aconteceu foi para a periferia não deu certo aí veio o Parley a mesma proposta que o Gab mesmo exatamente não deu outra se radicalizou ali extremistas foi para foi para a periferia na insurgência americana aqui do Capitólio se falou muito no Parley porque é uma falácia a convocatória e a difusão da informação aconteceu nas plataformas principais que foi o Twitter e Facebook o Parley ficou conhecido porque realmente os mais extremistas estavam lá falando que realmente ia pegar em arma e tal mas em questão de alcance e de difusão foi nessas plataformas então ou seja o Parley falhou aí agora veio o Getter que tem a participação do pessoal do Trump não mostra nada novo é uma cópia porca do Parley que é uma cópia porca do Gab que é uma cópia porca do Twitter e já está fadado a falhar não vai dar certo e já foi hackeado e porque é o mesmo produto esperando coisas diferentes não vai dar é o mesmo modelo não vai dar certo o Twitter dá certo porque é diferente do Facebook que está diferente do Instagram que é diferente do WhatsApp essas plataformas não vão certo pode dar certo se promover uma coisa muito nova mas que se ficar só numa bolha única novamente vai para a periferia do debate público e vai ser irrelevante até coisas inovadoras como por exemplo o Clubhouse que deu aquele pico de usuários hoje praticamente morreu ninguém fala mais do Clubhouse foi só uma experimentação isso é lógico inovações falham o tempo todo aliás a gente tem mais inovação que dá errado do que dá certo é lógico isso mas essas plataformas é só para criar uma certa um certo away aí já está mais que comprovado que não vai dar certo então no primeiro dia que eu entrei para ver já falei vai ser vai já está apadado ao fracasso porque é o mesmo modelo das outras plataformas fracassadas e Trump por mais que está sendo usado como esse garoto propaganda não tem essa força de de criar de combater com as big techs já está muito claro isso por isso da guerra deles contra as big techs não que as big techs sejam santas não pelo contrário eu acho que elas são responsáveis até pela ascensão de Bolsonaro e Trump responsáveis assim ajudaram bastante não criaram nenhum tipo de filtro que evitasse que extremistas chegassem ao poder exatamente como eu falei não foco na tecnologia mas as big techs como organizações sociais elas sim tiveram um papel fundamental na ascensão dessa nova direita nesse novo fascismo que a gente está tentando sobreviver mas Trump está muito está muito aquém até porque Trump ele vem dessa coisa do americano branco tradicional então questão de hotel é uma é uma uma indústria pesada e e velha né os cassinos deles são conhecidos por ter sistemas antigos os quartos não são muito não estão renovados então ele é old school nessa coisa de é total total cringe quando chega as questões das redes sociais aliás voto em papel também é cringe né nossa muito nem se fala você quando falava ali a questão de usar as redes para para detratar a urna eletrônica foi a pessoa pô mas os caras usam a tecnologia né na verdade se serviram tanto dela e aí quando você tem uma coisa tão bem resolvidinha como a nossa urna eletrônica que até na sua simplicidade me parece que ela é positiva né porque dificulta o hackeamento e tudo mais os caras vêm e criticam né parece uma grande contradição mais uma essa questão da desinformação por que é tão difícil combater desinformação ou até a gente conversar com parente para falar olha isso é errado porque quando a gente tenta desconstruir a desinformação a gente vai por fatos racionais a gente tenta mostrar a racionalidade dentro da desinformação né só que a desinformação ela não é absorvida pelo raciocínio essa coisa racional é absorvida pela emoção é afetiva né é afetivo tanto é que a desinformação que mais viraliza é aquela que comove as pessoas positiva ou negativamente só que a negativa tem mais chance de viralizar é o apelo a pedofilia por exemplo ninguém se comove mais do que com criança então é medo é fé é tudo isso que mexe com a emoção então por isso que às vezes chegar e bancar o intelectual não vai dar certo pra desconstruir a desinformação é um processo muito mais é demanda mais trabalho demanda mais atenção demanda mais engajamento é e é difícil nesses tempos interpolarizados né se ter um tipo de de empatia pra quem acredita em coisa muito maluca mas é a única saída que a gente tem porque como falei a desinformação só que tem de radicalizar bem e pra 2022 hein então a gente tá no mato sem cachorro ou temos alguma esperança de que até lá pelo menos essa coisa não desande mais do que já desandou ó é bom essa é uma pergunta que dá cinco dias de conversa que eu ficaria numa boa com você aqui Cláudio mas se eu quiser focar na questão da tecnologia né já que é a minha área o Trump ele foi banido no Twitter ele já quebrou as normas do Twitter o tempo todo o tempo todo ele quebrava o Bolsonaro também só que ele foi banido devido a toda essa teoria da conspiração sobre as eleições americanas além dessa questão da convocatória para os protestos Bolsonaro já faz isso há muito tempo então o que que o Twitter por exemplo está esperando para banir por que que com o Trump Trump eles baniram e o Bolsonaro não é porque o Trump já tinha perdido as eleições e só estava criando dor de cabeça para o Twitter porque o Bolsonaro não faz nada de diferente que o Trump fez ele convoca né manifestação motossiata ele ele duvida do processo eleitoral o tempo todo então o que que está faltando para essas plataformas agirem porque para chegar lá depois e falar ah estamos estamos trabalhando a favor da democracia então vamos banir essas pessoas não você já deixou já chocou o ovo da serpente tem que matar o ovo agora então não dá para entender porque que essas plataformas estão demorando muito e a gente já sabe que eles só vão banir lá na frente em relação a desinformação a aposta número um vai continuar sendo duas uma é a demonização do Lula que o Lula já é né demonizado ali dentro do WhatsApp do Bolsonaro e o ataque ao TSE o ataque ao TSE vai vir pesado eu acho já tem até proposta para fechar o TSE para que não haja mais TSE está surgindo isso inclusive agora o TSE é o que segura o sistema porque não é atrelado a governos né enfim então essas vão ser as duas apostas eu acho Cláudio que vai ficar vai ficar muito pior antes de melhorar então eu sou não sei quem falou isso não é frase minha mas eu sou pessimista para o presente e otimista para o futuro eu acho que a gente está nessa não está muito bem daqui para frente mas em pós 2022 eu acredito que a gente vai estar melhor a gente precisa né o que significa ser pessimista no presente significa ser pessimista no futuro próximo também né isso exatamente o futuro de stand é que melhore principalmente porque a gente sabe que não vai ter impeachment até por questões de tempo gostaríamos mas não sei isso aí eu estou falando aqui da minha cabeça mas acho que demora muito tempo para conduzir um período um processo todo de impeachment não sei como é que seria então eu acho que vai ter que ser em 2022 mesmo em outubro muito bem Davi poxa te agradeço muito deixo aí para suas considerações finais eu que agradeço sou fã do seu trabalho você sabe disso sempre te acompanho estar aqui é uma honra enorme e poder contar um pouquinho e a gente já está encontrado aí pelo observatório da extrema direita um grupo fantástico eu acho que dali só vai sair coisa cada vez melhor né acho que é uma contra resposta essa radicalização que a gente vê em outros grupos o nosso só vai sair coisa boa e me deixa aqui à disposição quando sair o livro tecnologia do oprimido quem sabe conversa e estamos aí estamos juntos legal obrigado Davi bem então com essas palavras finais aí de muito gentil do Davi estou até fazendo confusão já aqui misinformate I am misinformed né misinformed foi um soluço foi um soluço alá Joel Santana esse aqui mas enfim então eu quero agradecer ao Davi e vou fechando aqui como eu sempre faço agradecendo a todo mundo que nos acompanha no canal do Youtube que nos acompanha no podcast e agora convidando que as pessoas nos acompanhem também no blog do Fora da Política é uma salvação na Carta Capital né vemos um espaço lá e vai ter sempre coisa nova aparecendo por lá então dito tudo isso até mais